Caio Costa A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Eu não sou fora da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Vai! Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Eu não sou fora da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Eu não sou fora da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Eu não sou fora da sala, na rede armada Segura baixinho na guitarrinha do Caio Costa E vai bebê, por favor Deixa eu ligar pra ela aqui, deixa eu ligar pra ela aqui, pera aqui A sua chamada está cedo encaminhada para a caixa de mensagem E estará sujeita a cobreção Ontem à noite Eu liguei pra você E você não me atendeu Ai coração Me diga Onde você estava Porque não me atendeu Será que me esqueceu Você não gosta de mim Estou sofrendo sim Você não me quer mais Estava com outra pessoa E eu sofrendo à toa Chorando demais Porque fez isso comigo Te amar é um castigo Eu não sei viver sem você Me tire dessa solidão O meu coração Chora por você Caio Costa E forró de periferia Coração Mandar um abraço O meu parceiro de Alcântara da Banda Montagem Vamos juntos Vamos juntos Ontem à noite Eu liguei pra você E você não me atendeu Me diga Eu sou mais Eu não me atendeu E eu não me atendeu Eu soube Chora por você Caio Costa Amor proibido é ser bem mais forte que eu Amor escondido é ser mais nova que eu Perigo, vou te encontrar No quarto 10, vai na frente me esperar Não precisa fantasias, estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Suor descendo o calor de mar Amor proibido é ser bem mais forte que eu Amor proibido é ser bem mais nova que eu Perigo, vou te encontrar No quarto 10, vai na frente me esperar Não precisa fantasias, estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Suor descendo o calor de mar Suor descendo o calor de mar Manda de fase, aperta o pause Corre pro bar, toma um porre Porque de love ninguém morre Dá um reset no seu HD Esquece dela, para de sofrer Tira a sofrência e toma um porre Mulher quando quer, ela quer mais quando não Ninguém muda a sua opinião Chora não dói Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não dói Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar E caiu costa Manda de fase, aperta o pause Corre pro bar, toma um porre Porque de love ninguém morre Dá um reset no teu HD Esquece dela, para de sofrer Tira a sofrência e toma um porre Mulher quando quer, ela quer mais quando não Ninguém muda a sua opinião Chora não dói Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não dói Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não dói Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Chora não dói Porque tem outras bocas por aí, boy Saudade quando bate eu sei que dói, dói Não adianta você se humilhar Porque ela não vai voltar Cheguei a pensar Que sem você Eu não iria suportar sobreviver Bom que me enganei Mas onde eu errei Só não me arrepende mais do que te amei Eu não fiz nada por você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era a sua companhia Sei que te perdi quando perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora E agora só restou Saudades e lembranças de você Hoje sem te amar Eu sofri, sou só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Eu não fiz nada por você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Que era a sua companhia Sei que te perdi quando perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não e você foi embora E agora só restou Saudades e lembranças de você Saudades e lembranças de você Hoje sem te amar Eu sofri, sou só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Saudades e lembranças de você Saudades e lembranças de você Saudades e lembranças de você Hoje sem te amar Eu sofri, sou só metade E esperança De voltar a ser Feliz com você Feliz com você Saudades e lembranças de você E esperança de você A cortina fechou, o show já terminou Foi mais uma turnê Tô indo coração, peguei o avião Vou encontrar você Eu já desembarquei, as malas já peguei É hora de ligar Hoje a gente se ama, prepare a nossa cama Acabei de chegar Nega linda, vem o seu neguinho chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu neguinho chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você É bom demais amar você, minha amiguinha Caio corte, forró de periferia, coração A cortina fechou, o show já terminou Foi mais uma turnê Tô indo coração, peguei o avião Vou encontrar você Eu já desembarquei, as malas já peguei É hora de ligar Hoje a gente se ama, prepare a nossa cama Acabei de chegar Nega linda, vem o seu neguinho chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu neguinho chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Segura baixo na guitarrinha mais uma vez Esqueça a bicanda, vai Nega linda, vem o seu neguinho chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu neguinho chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Como é bom amar você Sucesso é que eu gosto ao vivo Homenagem a todos os nordestinos Essa aqui é o sucesso Canta comigo, vem Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar o coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu estou na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu estou na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Céu Costa E forró de periferia Tudo parecia Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando tá com os seus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar E o meu coração vai ser seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, em uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela A minha linda cinderela Caio Costa e Forró de Periferia Você não vai mais me enganar Não vai mais me passar pra trás Eu já entendi Estava sendo bobo nessa história Enquanto cuidava de você A sua intenção era outra Meu coração foi sincero Eu jurava que era sério O nosso romance E agora vejo como foi cruel Agindo friamente pra me ter Sobra momentos de prazer Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim fazer o que? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar o amor sincero É tudo que quero Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Meu coração Foi sincero Foi sincero Eu jurava que era sério O nosso romance E agora vejo como foi cruel E agora vejo como foi cruel Agindo friamente pra me ter Sobra momentos de prazer Eu não queria acreditar Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim fazer o que? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar o amor sincero É tudo que quero Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim fazer o que? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar o amor sincero É tudo que quero Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu igo Ai eu Ai eu Ai eu Ai eu Você não tinha esse direito De usar meu coração Ferir meus sentimentos Aguarde a intimação Eu vou entrar com o processo Que a vida nos morais Machuca quem te ama Isso não se faz Já pode me esperar Nos tribunais Você vai ter que me pagar uma indenização Pelo que já me fez sofrer Vai dar mais de um milhão Você vai ter que me pagar uma indenização Ou a gente faz acordo em cima do colchão Não tem conversa não Eu vou entrar com o processo Que a vida nos morais Machuca quem te ama Isso não se faz Já pode me esperar Nos tribunais Você vai ter que me pagar uma indenização Pelo que já me fez sofrer Vai dar mais de um milhão Você vai ter que me pagar uma indenização Ou a gente faz acordo em cima do colchão Você vai ter que me pagar uma indenização Pelo que já me fez sofrer Pelo que já me fez sofrer Vai dar mais de um milhão Você vai ter que me pagar uma indenização Ou a gente faz acordo em cima do colchão Não tem conversa não Não tem conversa não Não tem conversa não Você que pensa que seu coração não é mais meu Que com certeza já me esqueceu Que foi só coisa de momento Você que pensa que foi só prazer por prazer Que acabou que não tem nada a ver Que não rolou o sentimento Mas eu duvido que vai ser igual nos braços de outro alguém Que amor como eu ele passa tão bem Ele passa tão bem E quando ele te fizer cariça e beija sua boca Foi pequena, repita e nem te deixa louca E como o meu não tem É só parar pra pensar E ver o quanto a gente combina Está escrita em meu olhar Eu te amo minha menina É só parar pra pensar E ver o quanto a gente combina Está escrita em meu olhar Eu te amo minha menina Você que pensa que foi só prazer por prazer Que acabou que não tem nada a ver Que acabou que não tem nada a ver Que não rolou o sentimento Mas eu duvido que vai ser igual nos braços de outro alguém Que amor como eu ele passa tão bem Ele passa tão bem E quando ele te fizer cariça e beija sua boca Foi pequena, repita e nem te deixa louca E como o meu não tem É só parar pra pensar É só parar pra pensar E ver o quanto a gente combina Está escrita em meu olhar Que eu te amo minha menina É só parar pra pensar E ver o quanto a gente combina Está escrita em meu olhar Eu te amo minha menina É só parar pra pensar E ver o quanto a gente combina Está escrita em meu olhar Que eu te amo, minha menina E agora é só parar pra pensar E ver o quanto a gente combina Está escrita em meu olhar Que eu te amo, minha menina Caio Costa e forró de periferia, coração Caio Costa e forró de periferia Como vai você? Eu gostaria Tanto, tanto, tanto de saber Se já me esqueceu Ou tudo que vivemos Lembra todo dia como eu Queria fazer o tempo voltar Queria, um dia, outra vez te encontrar Queria, tanto que não fosse assim E ter você pra mim Outra vez, te dar meu coração Outra vez, viver essa paixão Outra vez, eu e você Pra sempre Eu gostaria Tanto, tanto, tanto de saber Se já me esqueceu Ou tudo que vivemos Lembra todo dia como eu Lembra todo dia como eu Queria, fazer o tempo voltar Um dia, outra vez te encontrar Queria, tanto que não fosse assim E ter você pra mim Outra vez, outra vez Outra vez, te dar meu coração Outra vez, viver essa paixão Outra vez, eu e você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu e você pra sempre Eu e você pra sempre Eu e não posso negar Eu e não posso negar Não posso esconder Que amo você Não dá pra negar Eu juro que não Mas meu coração vai me entregar Eu tô apaixonado por você, morena Ah, 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 é tão complicado, pra mim vale a pena Ah, 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 eu tô apaixonado por você, morena Ah, 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 é tão complicado, pra mim vale a pena Ah, 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 ah Eu jeito inocente e eu tão carente, fui me apaixonar Mas é complicado, pois eu sou casado e não posso negar Não posso esconder que amo você, não dá pra negar Eu juro que não, mas meu coração vai me entregar Eu tô apaixonado por você, morena Ah, 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 é tão complicado, pra mim vale a pena Ah, 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 eu tô apaixonado por você, morena Ah, 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 é tão complicado, pra mim vale a pena Segura baixo na guitarrinha mais uma vez Ai, diz Eu tô apaixonado por você, morena Ah, 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 é tão complicado, pra mim vale a pena Ah, 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 eu tô apaixonado por você, morena Ah, 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 é tão complicado, pra mim vale a pena Ah, 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 ah Ah, 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 ah Fala pra mim o que é que eu faço pra você perceber Que eu não quero mais ninguém, só você Para de besteira, vem, que eu tô com saudade Deixo o orgulho de lado, hoje é dia de fazer as passas Nega, eu amo você Nega, volta a beber Nega, eu amo você Nega, vem pra mim beber Fala pra mim o que é que eu faço pra você perceber Que eu não quero mais ninguém, só você Para de besteira, vem, que eu tô com saudade Deixo o orgulho de lado, hoje é dia de fazer as passas Nega, eu amo você Nega, volta a beber Nega, eu amo você Nega, vem pra mim beber Nega, eu amo você Nega, volta beber Nega, vem pra mim 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 beber Não dá, não dá mais pra beber E se eu não tiver você Não vou me acostumar A ficar sem te amar Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu erro foi achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Não sei aonde você tá Meu ego foi achar que você não faria falta Deixei você a parte, é, mas isso dói em mim Vontade de ligar, ah, te pede pra voltar Não dá mais pra viver, e se eu não tiver você Não vou me acostumar, ah, ficar sem te amar Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu ego foi achar que você não faria falta Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu ego foi achar que você não faria falta Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu ego foi achar que você não faria falta Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu ego foi achar que você não faria falta Ai coração, quem gosta Melhor do repertório pra você Eu sei Caio gosta Forró de periferia, coração Me desiludir de novo Terminamos Terminamos outra vez Que decepção de novo É a terceira em menos de um mês E agora vem você de volta Fingindo está tudo normal Pra que vou te aceitar de volta Se você só me deixa mal Horana Se você quiser voltar Se você quiser voltar Você vai ter que mudar Pra ficar na minha vida Oh, 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 oh Se você quiser voltar Se vai ter que ser pra ficar Cancela despedida Cancela a despedida, coração Simba! E agora vem você de volta Fingindo está tudo normal Pra que vou te aceitar de volta Se você só me deixa mal Oh naná, se você quiser voltar Você vai ter que mudar Pra ficar na minha vida Oh naná, se você quiser voltar Vai ter que ser pra ficar Cancela a despedida Oh naná, se você quiser voltar Você vai ter que mudar Pra ficar na minha vida Oh naná, se você quiser voltar Vai ter que ser pra ficar Cancela a despedida Oh naná, se você quiser voltar 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 Tá difícil pra mim, amor, me ajude a superar Nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor, me ajude a superar Nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois E me chamam de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina E aí O que é isso?